Fala galera do canal compra sem medo, tudo bom com vocês? Galera é o seguinte, nesse vídeo eu vou fazer a resenha dessa cera aqui da TechTiger, modelo Tech Premium É uma cera com PTFE, que é o que eles falam, e é biodegradável, ela tem 90ml Eu comprei essa cera em maio, nós agora estamos em dezembro Então já tem uns 7 meses que eu estou com essa cera, já rodei mais 5 mil quilômetros Rodei 3.900 em uma bike e 2.600 na outra, então na verdade dou quase 7.000 já, enfim 6.000 para 7.000 quilômetros usando essa cera aqui apenas Não a cada 50, que nem o pessoal fala, nem nada, a cada uns 100, 150, às vezes 80 quilômetros Eu passo, nunca passo de 50 a 50 não, tá? Minha sensação é que a corrente fica ok, antes da corrente secar mesmo eu já passo de novo Então ela dura no meu ponto de vista, de 80 a 100 quilômetros tranquilo, pedalando em estrada Não é pedal com terra Beleza? Eu tenho uma road bike e tenho uma mountain bike Então para vocês verem como é que fica a corrente Essa aqui é a relação que já deve ter rodado uns 100 km depois da última passagem que eu fiz Então fica toda preta mesmo, ela impreta Tá vendo? Não acumula, tá? Não acumula muita coisa aqui na rodana Não fica aquele monte de coisa enchendo aqui Vocês podem ver que aqui tem um pouquinho, mas é o máximo que vai acontecer Ela não acumula A da Algu que eu tenho também, não uso mais Acumula bem mais Ela tem uma textura bem cremosa Então quando você passa, ela fica com uma textura bem cremosa Eu gosto disso, para vocês verem aqui Uma textura bem cremosa Diferente da Algu Que tem uma textura bem líquida Vou colocar aqui para vocês verem Inclusive, a cera da Algu que eu tenho Eu vou mostrar para vocês Essa cera aqui Só de sacudir Você vê que essa não faz barulho Essa da Algu faz, porque ela é bem líquida Então também A da Algu tem esse problema Quando você for aplicar Ela geralmente fica pingando Então vou colocar aqui para vocês verem Vamos ver se eu coloco em algum outro lugar Para vocês verem Ficar mais visível Porque ela vai pingar mesmo Como vocês viram ali Ela é mais líquida Ela tem que pingar Com bastante cuidado Senão vai acabar caindo Tá? Bom, é isso Então sobre durabilidade Deve durar uns 7.000 km ou mais Uma dessa aqui Eu paguei 39 no tempo Hoje em dia você já acha Por 35 reais Um tubinho desse Essa relação aqui já rodou 4.000 km Praticamente só usando esse lubrificante Tá? Da Da Tech Tire Aqui está a Road Bike Também está usando o mesmo lubrificante As duas E aí Ela fica com a mesma textura Né? Fica com essa cera ali Tá aí Essa aqui já rodou 2.600 Negócio assim É a minha Road Bike Então o que eu tenho para falar, galera? Muito boa Essa cera, tá? Vale Bastante A pena Vai ter um link No primeiro comentário Fixado aí Para quem quiser Comprar Tem um vídeo de unboxing dela Dura bastante Preço acessível Tenho esse outro aqui Com cento e tantos ml A 200 gramas Que talvez eu use Só para acabar com ela Tá cheio praticamente aqui Só para acabar com ela E compre outro da Tech Tire Mas se dependesse de mim Eu compraria outro da Tech Tire Não compraria mais Da Algo Beleza? Caso vocês tenham mais alguma dúvida É isso E meu ponto de vista É que a minha relação Vai durar mais O dobro Então acho que vai dar Para chegar perto Dez mil Com certeza Com essa relação Sem trocar nada Eu peguei totalmente zero A relação Estou usando desde o início Acho que vai rodar uns dez mil Tá? Vamos acompanhando aí Mas foi isso Em sete meses Quatro mil KNs Vamos ver Até onde ela vai chegar Se inscreva no canal Para mais vídeos como esse Vídeo de opinião independente Sobre compras que eu faço Para o meu uso No dia a dia Até o próximo vídeo Um abraço